Hoje, 10 de dezembro, a Banda Devaça, que tem a Devaça Infantil, saúda também com todos os amantes do circo, o Dia do Palhaço, Dia Nacional e Internacional do Palhaço. Parabéns a todos os palhaços, o carinho da Banda Devaça. Parabéns a todos os palhaços, o carinho da Banda Devaça. Parabéns a todos os palhaços, o carinho da Banda Devaça. Parabéns a todos os palhaços, o carinho da Banda Devaça. Parabéns a todos os palhaços, o carinho da Banda Devaça. Parabéns a todos os palhaços, o carinho da Banda Devaça. Parabéns a todos os palhaços, o carinho da Banda Devaça. Parabéns a todos os palhaços, o carinho da Banda Devaça. Obrigado.